Hoje nós estamos aqui em Santa Rita do Aragoi, como você pode observar aos fundos, alguns terrenos ainda estão sujos, principalmente aqueles baldios aqui, é uma grande preocupação já que nós estamos vivendo um período chuvoso, Hélito. As notificações continuam sendo feitas? Com certeza, Sérgio. A gente estamos intensificando as cobranças, junto com aquele pessoal que tem lote na cidade, e é um descaso. As pessoas têm lote na cidade, não fazem as devidas limpezas, isso gera transtorno para os vizinhos, para toda a sociedade. E a Prefeitura, juntamente com os fiscais de postura, estamos fazendo essas notificações, cobrando para que sejam feitas as devidas limpezas. É importante, Hélito, a conscientização, já que alguns vizinhos aqui da Redondeza já reclamaram de animais peçonhentos. Com certeza. A gente pede uma ajuda, pede ajuda a toda a população, que venha fazer as suas reclamações, venha trazer até a... Nós estamos fazendo um pedido a toda a população, aqueles que estão se sentindo prejudicados, que façam suas denúncias na Prefeitura. Tem muitos lotes aqui e a gente, às vezes, não consegue achar o proprietário. Mas a gente está fazendo a notificação através do portal da Prefeitura, pessoalmente. Estamos correndo atrás, cobrando aqueles que têm terreno baldios, sujos na cidade. A informação diz que muitos proprietários residem até em outros estados. Com certeza. Tem proprietários de terrenos aqui na cidade, que moram em Goiânia, moram até fora do Brasil. E esse é um transtorno que a gente não consegue encontrar esse pessoal para fazer a notificação. Nós estamos vivendo um período chuvoso e há também o perigo da dengue. Com certeza. Além do problema da dengue, tem os animais peçonhentos, já aconteceu de achar serpente, cobra, de terrenos baldios, né? E a gente, mais uma vez, vem pedir a toda a população, aqueles que têm terrenos baldios aqui na cidade, que venham fazer as devidas limpezas corretamente, para que venham evitar transtorno, para que venham evitar problemas com os vizinhos e até mesmo ser carretados de notificações e, consequentemente, as multas. E quais os telefones para denúncia? Aqueles que estão querendo fazer as denúncias, podem ligar no 3635 7001.